Estão aí essas medidas mais rígidas lá para a cidade de Tocantinópolis, Rogê. Ok, Túlio, obrigado pelas informações ao vivo. Olha só, gente, obrigado pela sua companhia, pela audiência. A gente está terminando mais uma edição aqui do Jornal Anhanguera. É claro que outras notícias você acompanha no G1 Tocantins. Você pode rever os nossos vídeos também lá no Globoplay. Eu te encontro daqui a pouquinho no Jornal Anhanguera, a segunda edição, e amanhã, logo ao meio-dia, a gente almoça juntos. Combinado? Obrigado, tá? Fique em casa se puder. Proteja o outro, tá? Beijo, tchau. Tocantinópolis Tocantinópolis Tocantinópolis